1938. Impressora nasceu. 1946. PC. 1956. Inteligência artificial. 1957. Digitalização iniciou. 1969. Internet veio para ficar. 1975. Microsoft surgiu. 1984. Jetting. 1998. Google. Sua era. 2005. Talcor. E seu Big Bang. 2018. Talcor. Artificial inteligência. 2019. Covid-19. 2020. Ecosistema Talcor. Nasceu com mais de 7 soluções. 2020. Metaverso. 2021. 90 franquias edificamos. 2022. Fomos acelerados pela Google. 2023. Para onde iremos? Talcorize-se. Tecnologia que conecta. Seja bem-vindo a Transformatec. Com vocês, então, apresentando a palestra Como Aumentar Receita com Ecossistema de Negócios. Paulo Gendizerski. É contigo, Paulo. Obrigado. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. Todo mundo com o celular na mão. Aproveitem que vai ser o único palestrante que vai pedir para as pessoas que estão assistindo pegar o celular. Entrem em um site chamado edupulses.io. Edupulses.io vai pedir um código, um PIN, 10-5-3-4-5-9. E respondam essa pergunta, por favor. O que vem à sua mente quando você pensa no futuro do seu negócio? Ele vai montar uma nuvenzinha. Qualquer palavra, qualquer expressão que vocês quiserem colocar. O que vem na mente na hora. Assim, ah, meu futuro é... E aí ele vai montar ali. Edupulses.io E de índio ou de ônibus. E aquele PIN ali. 10-5-3-4-5-9. Legal que a gente... Ó, opa. Olha só. Sucesso. Ele vai montando. E da frente aqui, para todo mundo poder olhar. Todo mundo conseguiu entrar aí? Está faltando gente. Colocar a sua... Automação, inovação, estabilidade financeira, prosperidade, sucesso exponencial, transformação digital. Com destaque ali ficou crescimento. Resultado e crescimento estão na linha de frente ali. Legal. Todo mundo votou? Vamos para a segunda. Depois, quem quiser, vai ter essa apresentação toda e a gente dá o print na nuvenzinha de TAG. Quem é a Talgor? Segunda pergunta. Quem é a Talgor para vocês? Já passou para a segunda pergunta? Já. Parceiro, oportunidade, crescimento, segurança, facilitador. Todo mundo respondeu? Vamos para outra. Sonho, inovação, oportunidade, crescimento, processo de inteligência visionária. E aí, Bruno? Coloca na outra... Consegue passar ali para clicar? Não estou conseguindo. Não, não, tem mais uma pergunta. Por favor. Só clica na setinha em cima ali, que eu não estou conseguindo daqui. Ir para a setinha. Aqui, olha. Vamos lá. O cara vai mexer no mouse aqui. Está perdendo, olha lá. Fechou? Parceiro, inovação, oportunidade, crescimento foram os maiores. E aí, a última pergunta. Não tem última pergunta. É para amanhã que tem a terceira pergunta, não é para vocês? Pode trocar agora para a tela da apresentação, por favor? Aqui é interessante que a gente consegue pegar a percepção de cada um, durante a apresentação, o que vai acontecer. Então, vamos lá. Se alguém quiser... Aqui estavam as perguntas, depois eu monto as nuvenzinhas de tag para vocês ali. E aí, o que vai acontecer? E aí, pessoal? Vocês acham que esse vídeo está atual? Está certo que eu estou com uma certa idade, mas eu ainda escuto bem. O vídeo atual? Bastante? Sim ou não? Sim. Esse vídeo foi feito em 2017. E eu gosto de mostrar e gosto de assistir, porque ele lembra... Isso faz cinco anos. E a gente não tem bola de cristal. Mas tudo que está falando no vídeo, está dizendo o que vai acontecer. A gente não imaginava que existia um negócio chamado pandemia. Eu estive aqui em 2019, convidado pelo Bruno. Então, simplesmente, o que aconteceu nesses últimos três anos é algo que nunca tinha acontecido na história da humanidade moderna. teve outras pandemias, mas não com esse impacto. O que o Instituto é? Um ecossistema de pessoas que desenvolve soluções de todas as áreas, desde projetos sociais, educacionais, inovação, conectado com todos os mapas de atores. Então, o Bruno faz parte do ITD. Vocês vão ver outras pessoas que vão participar. Somos pessoas que se conectam em alguns momentos das nossas vidas para desenvolver soluções para a transformação das empresas. Estamos conectados em um grande ecossistema mundial. Espanha, Israel, Estônia, que é considerado o país com os serviços mais digitais do planeta. Chega a 99% de serviços digitais. E uma rede de partes tecnológicas do mundo inteiro. Atuamos em um formato de laboratórios. O objetivo é preparar, capacitar e transformar todos os negócios de todas as empresas, não importa o seu segmento. E aqui, só para exemplificar o que a gente faz, alguns programas, alguns serviços e editais que a gente atua. Então, vamos lá. Três pontos que a gente quer falar aqui. Sobre a questão da transformação digital, a gente entende que esse não deveria ser o termo correto, porque a gente está falando de transformação de negócios. Mas a gente não pode esquecer que existe um negócio chamado Google, que quando alguém procura lá, ele procura pela expressão que todo mundo usa. Então, se todo mundo está usando transformação digital, é isso que a gente tem que falar. Só que isso gera um problema para os negócios. As empresas pensam que tudo é tecnologia, a gente quer discutir um pouquinho. Falar de ecossistema, hoje o mundo inteiro fala disso, ecossistema de inovação, ecossistema de negócio, e a gente precisa entender as provocações que eu quero fazer para vocês. Em que momento que a Talgor se insere nesses ecossistemas? e falar sobre a questão de empresa vertical e horizontal. E aí eu quero rodar mais um videozinho para vocês. He's busy. No, don't. Change is here again. I didn't know you were up at this hour. I couldn't sleep. I've had an idea. Let's talk about it in the morning. I think you'll like it. I think you know my answer. You don't even know what it is yet. Let me have a wild guess. It's something wonderfully different. So disruptive. Such mind-blowing potential. So? Why don't we do it? You just don't get it, do you? I've had your back for a zillion years because I stood my ground. I protected everything that was fragile and precious from your random ideas. I'm the reason we're alive. There's more to life than being alive. Can you hear how crazy that sounds? It might sound crazy, but that's what it takes. That's what feeds new ideas. Ideas that take us places, that travel the world, connects what wasn't connected. We don't need more ideas. We need less. We get more data in one day than we did in a lifetime 500 years ago. Do you know how much work that is to process? Things won't get easier just by clinging to what we have. You think you're so smart. And you're just scared. Yes. Scared that we're wasting our time. What happened to the guy who stuck his neck out of the cave or put his boots on the moon? I'm instinct, not a romantic thought. I fight when we are attacked. And who survives? The one who adapts? Or the one who never changes? How many guesses do I get? You've been here before. Trust me. If I do, can we meet halfway? I think you know my answer. Quem sobrevive? Quem se adapta? Ou quem nunca muda? Eu assisti esse vídeo, você leu umas 500, 600 vezes, sempre mostro ele nas apresentações, me perdoe quem já assistiu, mas ele traz uma questão importante. Eu estive aqui em 2019, estou voltando em 2022, e simplesmente no meio do caminho aconteceu um negócio chamado pandemia. E eu escutei muita empresa dizendo no início assim, não, vamos esperar esse negócio passar, vamos ficar quietinhos, vamos só sobreviver. Teve gente que não sobreviveu. Teve gente que dormiu, fechou as portas do seu negócio numa noite, e no dia seguinte ele não conseguiu abrir. Teve gente que ficou meses paralisado, e teve empresas que em 24 horas voltaram a operar em um outro formato. Então a pergunta que sempre me arrepia, e eu fico olhando para ver se eu vou me arrepiar, é exatamente isso, porque é o que eu vejo no dia a dia dentro das empresas. Aqueles dois ali conversando é o que acontece diariamente nas empresas, do mundo inteiro. E aí eu quero trazer algumas frases de alguns empresários, empreendedores fantásticos, que em algum momento trabalharam nas maiores organizações do mundo, mas fizeram essas pérolas. Não há nenhuma razão para alguém querer ter um computador em casa. não há no mercado espaço para mais do que cinco computadores, o cara simplesmente o presidente da IBM. Os americanos precisam do telefone, os ingleses não, eles têm garotos mensageiros. Televisão não vai se manter por seis meses, as pessoas vão se cansar de olhar. Aí a gente vai vendo algumas frases, não há nenhuma chance de ter satélite no mundo. Para quê? Essa é uma das que eu mais gosto. E essa, para mim, é a melhor de todas. Um cara da Microsoft dizendo que aí, já está morto. Então a gente vai vendo grandes empresários, grandes líderes de negócio que em algum momento derraparam. E derraparam muito feio. Mas por que eles tiveram a ousadia de dizer isso? Porque eles negam o futuro. Puxa, mas eram pessoas visionárias, as pessoas... Mas faz parte da nossa natureza humana. O cérebro humano, ele é dividido, o lado do repetiliano, que é aquele que a gente mostrou. O que é o cérebro repetiliano? Ele só quer sobreviver. Por que nenhum de nós adultos coloca a mão no fogão quando o fogão está ligado? Porque a gente sabe que vai se queimar e a gente quer sobreviver. Por que uma criança de dois, três anos, a primeira coisa que ela faz é ir direto no fogão? Ela não tem esse espírito. Então a gente vai crescendo e a gente vai ficando cada vez mais conservador. Quanto maior a cadeira que vocês ocupam na empresa, mais preso a essa cadeira a gente vai ficar. Eu faço uma pergunta em ambiente de universidade, pergunto se eles são inovadores. Todos são. Aí eu faço algumas apostas. Normalmente eu aposto almoço, jantar. gordinho sempre quer apostar comida. Então vou apostar com vocês o almoço, para não perder o hábito. Quem quiser. E aí eu brinco com os jovens, eles olham para mim e dizem que esse coroa aí, 60 anos. A gente é muito mais inovador, muito mais moderno. E eu provo para eles que eles são mais conservadores do que o coroa aqui de 61 já, redondinho. Então, quem vê a árvore não enxerga a floresta. isso faz parte da natureza humana. Quando eu tinha 20, 30 anos, 30 anos, quando eu abri minha primeira empresa, eu batia na mesa, eu ficava enlouquecido. Como é que essas empresas não estão enxergando o que está acontecendo? Faz parte da natureza humana. O cara vai ficando velho, ou, como diz uma amiga, vai ficando mais experiente. Ela sempre diz que o diabo não é respeitado porque ele é mau, é porque ele é velho, ele é experiente. Então, a gente vai entendendo que isso, e vocês devem enfrentar isso no dia a dia. Como é que aquela empresa não enxerga que ela precisa transformar o seu negócio, que a gente tem a solução que vai resolver o problema dela. E aí, eu vou trazer uma frase que eu acho sensacional. Simples. Para quem não conhece esse cara do meio, esse aqui sou eu, simpático aqui, o outro é o Luiz, faz parte do ITD, e esse cara do meio nada mais é do que Uri Levine. Quem conhece o Uri Levine? Levante o braço. Uri Levine é o cara que criou o Waze. Simplesmente, o Waze, que em 2013 foi vendido para o Google por um bilhão e trezentos milhões de dólares. e esse cara meio que sumiu do mundo, e disse, onde é que está? Eu pensei o seguinte, com um bilhão, e ele está numa praia para dar as idias, aliás, ele ia comprar praia para mim, uma ilha. Não, ele é investidor em 19 startups. E aí, eu tive o prazer de jantar com ele, assistir uma apresentação dele na Espanha, no maior evento do mundo, que é Aldez, agora em Málaga, e ele usou essa frase, apaixone-se pelo problema, nunca pela solução. E aí, quando a gente vai sentar na mesa para negociar com uma empresa, a gente tem a melhor solução do mundo, não é verdade? A nossa solução vai transformar o negócio da empresa. Pessoal, vocês não vão vender isso para as empresas, porque a empresa quer resolver o problema dela, ela não quer comprar o negócio de vocês, ela não quer comprar a solução da Talgor, ela quer resolver o problema. Então, a frase que ele diz, apaixone-se pelo problema, não pela solução, sou mentor de vários programas de startups, e eu fico impressionado que toda startup tem a solução que simplesmente vai transformar o mundo. Eles começam a fazer o pitch e ele já vem com a solução mágica. Menos, muito menos. Se a gente passa a entender isso, a gente começa a se preocupar com o problema do cliente, não com a nossa solução. Então, é uma frase que eu gosto de mostrar sempre que fala bastante sobre isso. Isso aqui não deveria estar aqui neste momento. Não sei por que está aqui isso. Ah, mas vamos lá. Opa, deixa eu tentar voltar aqui. Segundo o manual de Oslo, que é a Bíblia da inovação, a gente tem quatro tipos de inovação. inovação no produto. A gente viu antes o Bruno falando sobre isso, o quanto que a Talgor está inovando no produto que entrega no serviço. E aí, eu vi que houve perguntas sobre SaaS. As dez maiores empresas de tecnologia do mundo transformaram o seu negócio numa solução SaaS. Pensem quem é um pouquinho mais experiente como eu quando precisava usar uma ferramenta da Microsoft. A gente comprava um DVD. Não vou falar que comprava o disquete porque isso não é da minha época, pessoal, é só ouvir falar. Mas a gente comprava um CD, um DVD, ia para casa e instalava. Hoje, a gente assina SaaS, Adobe, Google. O que a gente precisa receber do Google? Nada. Tudo online. tudo é SaaS. O mundo está indo para esse caminho sem volta. A nuvem vai ficar pesada porque cada vez essas coisas vão mais para a nuvem. Inovação em processo. O que vocês trabalham é inovar no processo das empresas. Inovação do marketing e eu quero falar de inovação organizacional. Vamos começar a falar de ecossistema. Começando a falar de ecossistema de inovação que a gente começa a entender o que que essa palavrinha hoje que virou commodity todo mundo fala. A minha empresa tem um ecossistema. Eu fico olhando e pergunto. O cara com 60 anos pode fazer algumas perguntas meio, como assim? Onde é que está esse ecossistema? Não, a gente construiu ecossistema. Não. O ecossistema é muito diferente do que o mercado hoje está falando. Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido falar do Cubo, do Habitat e da Luísa Labs. São ecossistemas de inovação. E aí o grupo Boticário é líder na categoria de inovação e sustentabilidade e inaugurou um hub de tecnologia em Portugal. Como assim? Boticário, Curitiba, está lá em Portugal? Não estou falando de expansão do negócio, estou falando em ecossistema de inovação. Por que que o grupo Boticário unificou áreas de gente e tecnologia? Como assim? Isso não é regra nas empresas. E aí a gente começa a olhar, são ambientes de inovação? Tenho certeza que todos vocês vão dizer sim, são ambientes de inovação. Estão dentro da estrutura física da empresa? Coincidência, Cubo é Itaú, Habitat é Bradesco, Luísa Lebes é Magalu, Boticário Boticário, se a gente olhar aqui pertinho, quem já ouviu falar da Bergamota Lebes? Quem conhece? Quem já ouviu falar? Bergamota Lebes é Bergamota, aquele negócio que o gaúcho adora comer quando está ao solzinho, depois do almoço. Bergamota é o nome do laboratório da Grandene, onde fica dentro do Instituto Caldeira em Porto Alegre. Mas por que esses ecossistemas não estão dentro da empresa? Alguém sabe? Alguém quer chutar uma resposta ou sabe uma resposta? Quero apostar o almoço, pessoal. Eu preciso ganhar o almoço aí. Não, nenhum desses ecossistemas de inovação que já estão consolidados, alguém vai dizer, ah, mas tu está falando de grandes empresas, é que as grandes empresas saem na frente, depois o resto do mercado vai olhando, vai vendo quais são as melhores práticas e vai fazer dentro da sua realidade, dentro do seu tamanho, ela vai replicar aquilo que o gigante fez, que já virou case, que o mundo inteiro está falando. Não, coincidência, não é? Voltando aqui, só para a gente recordar, opa, nenhuma delas estão. Por que que a Bergamota Labs do grupo Grandene não está em farroupilha? Por quê? Por que que isso está acontecendo na maior parte das empresas? Ah, outra coisa, as pessoas que estão nesses ecossistemas de inovação, elas têm as mesmas atividades que a gente está lá na indústria, no caso da Grandene, no caso da área financeira, não. E aí a gente começa a se questionar, todos são ambientes de inovação, sim, estão dentro da estrutura física, não. Alguém já ouviu falar do BIS? Quem conhece? Quem já ouviu falar da Ambev? Vamos lá, pessoal, exercício, é o momento também de exercitar, não é? Quem nunca ouviu falar da Ambev? Por favor, levante o braço. Todo mundo gosta, sabe de uma cerveja, sabe do valor disso. Então, olha só, o mundo conhece Ambev, quase ninguém sabe o que é BIS. BIS eu vou falar em seguida, não vou fazer espora. São ambientes de inovação, sim, estão dentro da empresa, não, tem pessoas com as mesmas atividades, não. Já vira uma regra. Opa, ecossistema de inovação tem algumas características. Por quê? Por que que é assim? Por que que eu não posso ter um comitê de inovação dentro da minha empresa? para não ir do tamanho daquele grandão lá? A resposta é muito simples, só que o nosso cérebro nega. Aqueles exemplos de pessoas que negaram, se eu sentar com cada um de vocês, eu vou ouvir uma frase de negação. Não, na minha empresa não funciona assim. Não, na minha empresa é assim que dá certo. Não, na minha empresa eu faço assim. Por quê? Porque a gente tem um lado do cérebro repetilhando e o outro a gente não está preparado para olhar a floresta. Isso é uma preparação. Eu tenho 61 anos. Aos 55 eu tive que entrar no hospital para colocar quatro extensos, que o médico olhou para mim e disse, Paulo, você tem seis meses de vida. Eu saí do bloco cirúrgico e perguntei para ele, quantos colocou o doutor? Ele disse, nenhum. Pô, então, sou um guri, tem seis meses de vida. Ou eu mudava meu comportamento, eu emagreci 20 quilos, depois recuperei alguns, rompi o tendão na mesma semana que o Bruno, olha que coincidência, a gente postou uma foto, a gente se olhou e disse, o quê? Mas também, um quis invejar o outro e a gente rompeu o tendão de Aquiles na mesma semana. se recuperar. Óbvio que o rapaz novo, se recuperou muito mais rápido que eu, ainda sinto dor. E aí? Todas as empresas têm um negócio que é o que está funcionando, que é o que paga as contas, a gente chama de motor 1, todos nós temos o motor 1 que é o que faz o negócio andar, que é o que está pagando a conta. E aí, as empresas se dão conta que elas precisam ter um outro modelo de negócio, elas precisam pensar numa alternativa ou trazer um novo negócio. E a gente vai ver que o mundo mudou. Não foi por conta da pandemia. Lá em 2019, eu sou um cara otimista, eu acho que todo mundo lembra da minha apresentação de 2019, a gente falou dos ciclos que acontecem no mundo desde a Revolução Industrial. A cada 20 anos acontecia um ciclo. Década de 60 foi o nascimento dos programas de qualidade, anos 80 foi o nascimento dos ERPs, 2000 foi o bug do milênio que gerou, 2020 transformação digital. Isso não tem nada a ver com pandemia, pessoal. Pandemia é um fato que entrou num período. E agora, o que todo mundo fala? O mundo está falando de inovação. Ué, mas parei um pouquinho, transformação digital, inovação, está tudo no mesmo pacote. Mas agora o mundo começou a falar de sustentabilidade. Isso provavelmente seria um ciclo para daqui a 20 anos. Só que as coisas aceleraram. Querem ver o quanto que aceleraram? Pessoal, quem aqui usa o Facebook? Por favor, levante o braço. Gente, Quem é que usa o Instagram? Quem é que usa o TikTok? Opa! Eu fiz uma pergunta há duas semanas em Rio Verde, tinha 600 pessoas no auditório, Facebook eu contei umas 11 pessoas, Instagram, quase todo mundo, TikTok, alguns, e aí eu vou trazer um diálogo das minhas netas, eu tenho netas de 5, 7, 10 e 15 anos, faço um MBA avançado de comportamento do consumidor do futuro. É sensacional ficar só olhando elas. A de 10, conversando com a de 15, 5 anos de diferença, ela olha para a de 15 e assim, ah, eu não vi a tua última publicação no TikTok, ah, não, está lá no Instagram, a de 10 olha para a de 15 e assim, ah, como você está velha usando o Instagram. a de 10 é TikToker, a de 15 é Instagram, a minha mãe que tem 87 anos é Facebook, deve estar me xingando, porque, ah, onde é que tu está? Eu não vi nada teu no Facebook, dia 31 de dezembro, o Paulo, quem dizer, oficialmente encerra o seu perfil pessoal no Facebook, não serve para nada mais, porque eu faço para o meu público, eu estou perdendo tempo para me dedicar para algo que não tem mais o que acontecer. Eu tive a prova disso em um auditório com 600 pessoas, 95% não uso mais o Facebook, a maioria está no Instagram e eu fiz a provocação dizendo o seguinte, quando é que vocês jovens de 20, 22 anos vão olhar o que uma jovem de 10 anos está fazendo? Eu sou de uma geração que a diferença entre irmãos, entre gerações era 10, 15, 20 anos, hoje 5, a de 10 olha para a de 15 e diz como tu está velha, tu ainda usa Instagram, ela já é TikToker, e isso está acontecendo com as marcas, com as empresas. Então, pessoal, o negócio está tão acelerado, tão veloz, e a palavrinha é exatamente isso que a gente está trazendo. Ah, em janeiro do ano que vem eu vou começar, pessoal, vocês vão entrar no fim da fila, porque o mundo inteiro está acelerando, está transformando, está evoluindo, está revolucionando, não importa o verbo, está inovando, o que importa é isso, eu tenho que entender como é que funcionam os novos modelos de negócio. se eu não entender isso, eu vou chegar para as empresas e eu vou vender a solução mágica. Se eu não entender como os negócios estão sendo transformados, se tem um exemplo, Microsoft vendia DVD, agora vende uma assinatura. Esse é o mundo cada vez maior. novas formas de comunicação, está aí um exemplo, novos produtos e serviços. Por que tudo isso? Por que que isso está fora da empresa fisicamente? Por que que isso tem pessoas que não fazem parte do dia a dia? Vou falar da Ambev, em seguida ali. O BIS, o BIS é o núcleo de inovação da Ambev, fica em Campinas, onde não tem uma fábrica da Ambev. Pessoas que de cerveja só entendem depois das 18 horas. Não são pessoas que estão dentro da estrutura organizacional da empresa. E isso é o mais importante. Por que que as empresas criam núcleos fora, trazem pessoas de fora? Se todos nós passarmos a nos reunir todas as semanas, todos os dias, fazendo as mesmas reuniões, em 15, 30, 60 dias não vai sair nada de novo. Então, a gente precisa buscar inspiração em outros setores, em outros lugares. E aí vamos para a última parte que a gente fala de gestão e estrutura organizacional. Como é que são as empresas tradicionais? Vocês devem enfrentar isso no dia a dia. Vocês visitam uma empresa, oferecem um produto, serviço, e aí essa pessoa que vocês investiram horas para convencer, agora eu vou levar para o comitê, eu vou levar para o meu chefe, eu vou levar para o diretor. As empresas são verticalizadas. Quanto maior a empresa, mais vertical ela fica. Semana eu publiquei um artigo no LinkedIn que eu falei sobre isso, e eu trouxe com uma imagem um bairro cheio de prédios. Você já viu que as empresas, quando elas começam, elas são horizontais, e elas vão crescendo, elas vão verticalizando todo o processo, isso é o que acontece hoje. E aí vamos só recuperar um pouquinho, pessoal. Isso aqui é o início da internet, sim, os sites eram assim. A gente olha e diz assim, puxa, tudo era assim, tão feio? Era. Primeiro estágio de maturidade, as empresas descobriram que elas tinham que ir para a internet, vamos construir um site. Então, todo mundo tinha site, olha que coisa feia isso aqui. gerava mais alcance. Depois foi para aquela fase que todo mundo tinha que ter um aplicativo. Vocês quase não ouvem mais notícia. A empresa X lançou um aplicativo. Por quê? Porque se a gente não olhar para o problema, a nossa solução não vai servir para nada. Pegar só o mercado brasileiro, 98% dos usuários de smartphone no Brasil são pré-pago e um celular com baixa capacidade de memória e espaço para armazenamento. Então, quando alguém diz o seguinte, baixa o aplicativo da pizza do meu bairro, a gente olha e diz o seguinte, mas para que eu vou baixar o aplicativo de 10 pizzarias se eu tenho o iFood? Só um aplicativo resolve o problema de alimentação de todo mundo. E aí os gigantes, e aí eu estou falando de McDonald's, Burger King, brigando para o mundo para dizer o seguinte, baixe meu aplicativo e as pessoas respondem, para quê? Se eu posso pedir o McDonald's pelo iFood, eu posso pedir o Burger King pelo Rap? Por quê? por que as pessoas vão fazer o que a gente quer? Então, me volta aquela frase lá. Então, na época do aplicativo, quem vendia isso dizia o seguinte, ah, mas o usuário vai ter uma experiência melhor. É, concordo. Ah, mas eu vou poder fidelizar o usuário. Concordo. Só que a gente está trazendo a solução sem olhar o problema. As pessoas querem baixar? Quantos aplicativos vocês têm no celular, vocês sabem? Quantos aplicativos vocês usam dos que estão no celular instalado? E a gente vai para o terceiro estágio, tudo na internet. E aí vou voltar para gerações. A minha mulher comprava na Renner. Geração que nasceu indo para a loja física, óbvio, a Renner. Quem aqui compra na Renner? O pessoal não quer falar, não é? É que nem quando a gente pergunta, quando tinha o Faustão, não é? Quem assiste o Faustão? Ninguém assiste, é simplesmente o campeão de audiência no Brasil. Mas ninguém assistia o Faustão. É engraçado. As pessoas não. Mas vamos voltar para a Renner. Minha mulher comprava na Renner. Quem compra na Renner sabe que se eu comprar hoje eu vou receber um carnezinho para pagar daqui a 30 dias. Se eu comprar amanhã eu recebo outro. Ou seja, estrategicamente lá atrás que só existia esse modelo era fantástico. Puxa, eu compro cinco vezes na Renner no mês eu vou ter que voltar cinco vezes para pagar o carnez. E onde é que a gente pagava o carnez na Renner? O caixa é no fundo. Então, a gente passa toda a loja, vai sendo impactado lá e vai pagar o carnez. A minha filha de 32 anos nunca comprou na Renner. Por quê? Porque ela nasceu no mundo digital. A minha mulher quando começou a comprar na Renner não existia outra alternativa, não existia internet. Hoje existe. A minha filha disse o quê? Eu compro na Renner e depois me obrigam a ir lá na loja para pagar? Não, não quero. É uma geração que nasceu comprando da China como se a China fosse na esquina. A gente recebe as coisas em tempo recorde. Então, uma geração que nasceu conhecendo outras opções, óbvio que depois a Renner teve que fazer a sua transformação para poder hoje dizer o seguinte, hoje eu compro na Renner e pago online. Então, a gente vai vendo uma grande transformação e aí a Renner começou a conectar. E aí o mundo inteiro se deu conta que precisava conectar os seus sistemas na web. Puxa, eu quero tirar a segunda via do extrato da Renner. Tem que ir na loja, chegar no balcão e pedir. Hoje a gente faz isso online. Então, a terceiro estágio de maturidade no mundo digital, as empresas conectaram os seus sistemas na web. Então, o Bruno, quando falou sobre as ferramentas, eu quero um documento, como é que eu faço? Ah, eu tenho que ir lá no setor, pedir, eu pegar o telefone, ligar, mandar um e-mail. Tem que estar tudo na web. O mundo inteiro precisa estar na web. Que outro negócio tem no mundo que todo mundo precisa usar? E aí a gente chega no quarto estágio, os famosos ecossistema. Trouxe na telinha dois que são referências no mundo. Para não entrar numa briga geopolítica, a gente tem o Alibaba, chinês, e a gente tem Amazon americano. O que é o Alibaba? Se alguém me perguntar, Paulo, vamos montar um negócio? Vamos, vamos para a China. Não sei mandarim, não entendo nada de chinês, mas eles têm um ecossistema que se eu criar qualquer coisa para vender, eu vou entrar dentro do Alibaba. Não é porque é obrigatório, não é obrigatório. O governo chinês te incentiva. agora pensa o seguinte, eu vou abrir um negócio e eu tenho um ambiente onde eu tenho 800 milhões de consumidores, eu quero estar lá. Carrefour, o único lugar do planeta que o Carrefour não tem uma loja virtual própria, onde é que é? Na China? O Carrefour está dentro do Alibaba. Não é por causa do governo, não tem nada a ver, é negócio. Então, são dois ecossistemas fantásticos. Meus últimos amigos que publicaram livros, cinco deles publicaram na Amazon. Cinco deles publicaram na Amazon. Por quê? Porque é o canal de venda. Está tudo lá. Não, parei um pouquinho, eu tenho um livro que eu escrevi, eu fui publisher, eu fiz tudo e vendi. Mas, isso eu estou falando de 2005, a primeira edição, 2009, a segunda edição. Hoje, estou para escrever, para começar a escrever um novo livro, eu vou para lá. Não vou fazer todo esforço sozinho, naquela época não tinha, não era desse tamanho. Então, dois ecossistemas mundiais, mas vamos vir para a nossa realidade. O que é Ambev? Ah, o Paulo falou da Ambev, isso aqui é o ecossistema da Ambev, um ecossistema de negócios. Muitos de vocês devem conhecer o Zé Delivery, já ouviram falar do Zé Delivery. O que o Zé Delivery é? É um canal de venda online da Ambev. Ah, mas Paulo, a Ambev, então, criou um negócio para brigar com o seu produto final lá, que é os bares restantes. não, pessoal, pelo contrário. Vamos enxergar um pouquinho. Olha lá, os dois principais líderes da Ambev, o Gereissat, que é o CEO, disse, ser apenas uma companhia de bebidas não nos representa mais. Olha a frase do cara. Eles não querem serem apenas uma fábrica de bebidas. Aí, uma frase do CTO lá, o cara de tecnologia, Ambev se posiciona como empresa de tecnologia. Um diz que eles não querem mais ser só uma fábrica de bebidas, simplesmente a maior do mundo. Só isso. Eles não querem ser isso. E o outro diz que somos uma empresa de tecnologia, é um novo posicionamento. E aí, vamos enxergar um pouquinho. Isso aqui é um aplicativo deles, que eu consigo com rastreamento, eu consigo saber a origem do lúpulo. Eu acho que o cara depois da segunda latinha de cerveja não quer saber de onde saiu o lúpulo. está lá. Olha só isso aqui, fantástico. O que é isso? É um aplicativo que monitora barril de chope. Para que monitorar barril de chope? Nós, mortais, vamos ficar pensando. o barril de chope tem as principais tecnologias disruptivas do planeta. IoT. Geolocalização. Para que serve? Pensando uma cabeça normal, é o seguinte, eu vendi o barril de chope para o bar, agora o problema é do bar. O bar que vai vender aquele barril lá. Só que a Ambev começa a se preocupar com sustentabilidade do negócio. Puxa, mas se o cara não vender 30% do que está dentro do barril, esse cara é capaz de quebrar? Logo, eu vou voltar para a pandemia, para o início, para ver o que aconteceu. O que a Ambev fez? Esse aplicativo monitora o tempo de validade do líquido dentro do barril e faz a geolocalização. Então, a Ambev sabe que o barril que foi entregue para um bar em qualquer cidade do país, qual é o prazo de validade da bebida? e quanto de líquido tem dentro do barril? Isso é o aplicativo da Ambev. Aí, o BIS. O BIS é uma unidade de negócio da Ambev em Campinas com 1.200 funcionários. Tem 400 vagas em aberto dentro do BIS. O que o BIS fez? Criou um banco. Lá no início da pandemia, alguém podia dizer os restaurantes estão fechados e o problema deles vão pedir dinheiro lá no banco. Mas alguém pensou, mas se os restaurantes quebrarem, opa, isso vai afetar o meu negócio. Então, o que a Ambev fez? Criou um banco que já tem mais de 200 mil contas e um bilhão de reais de transação de pagamento. Por quê? A Ambev pensou fora da caixinha. Ah, o problema é do restaurante, do bar, se não vai vender, se vai quebrar, ele que vai pedir dinheiro para o banco. Não tem nada a ver com isso, eu sou fábrica de bebida. Não, a Ambev quis dar sustentabilidade ao seu ecossistema de negócios. Aqui, a gente começa a entender o que é um ecossistema de negócios. Vou dar um exemplo e vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês devem chegar nas empresas para vender a solução da Talgor e alguém diz, nós não temos dinheiro em caixa. O que vocês respondem para essa empresa? Quem quer falar aí? Estratégia de marketing. Como é que vocês convencem o cara a comprar um negócio de vocês se ele não tem dinheiro ou ele diz que não tem dinheiro? O que vocês fazem? Oi? Parcela? e quem é que paga a conta desse parcelamento? O cliente? A Talgor? Ou o banco que garante? Vou trazer um outro setor para vocês. A gente desenvolveu, o ITD desenvolveu um projeto em Birigui, em indústria de calçados. Então, a gente foi mapear todo o processo. Como é que funciona a indústria? A indústria compra insumo, material para produzir calçado, paga em 30, 45 dias, vai para a fábrica, produz calçado e vende. Essa semana, hoje, termina a feira zero grau em Gramado, que está vendendo a coleção outono e inverno de 2023. Então, os caras estão hoje vendendo o produto que o varejo vai vender em julho do ano que vem. Então, a indústria compra insumo, paga em 30, 45 dias, fica mais 30, 60 produzindo e depois entrega para o varejo que paga a indústria 30, 60, 90, 120, até 150 dias. Aí, eu cheguei em uma reunião como essa e disse assim, o que vocês são? Ah, somos indústria. Não, vocês são agentes financeiros. Porque quem é que está financiando o varejo? É indústria. E o que aconteceu na pandemia? Com o varejo com as portas fechadas que não podia vender, não pagou o fornecedor. Aí, a gente volta aquela frase lá, diz assim, não, veio a crise, tem a pandemia, vou ficar quietinho só para sobreviver. Esse cara não sobrevive. Quando a indústria de calçada entendeu que ela era na verdade era um agente financeiro, ela dizia o seguinte, parei, eu preciso mudar esse modelo. Se eu continuar assim isso é um alerta para vocês. Se vocês, naquela avaliação lá do CRM de vendas, aquele negócio todo, qual é o motivo do cara não ter fechado o contrato? Se lá aparecer a sinalização que é um problema do custo, do parcelamento, do pagamento, vocês têm que buscar uma solução. Isso é um ecossistema. E aí, vamos lá, o que é isso aqui? Olha só, os caras têm a maior plataforma de gestão de comportamento do cliente, os caras estão investindo em energia sustentável. Mas para que o BEV está se metendo nisso aqui? Porque isso faz parte do ecossistema. A Amazon, que todo mundo olha e acha lindo, maravilhoso, ela atua em 17 segmentos de negócio. Bom, a Amazon foi entrar lá em fazenda de produção de alimentos orgânicos. Por quê? Porque eu estou pensando no problema, não na minha solução. A minha solução é ficar atrás da cadeira e vender o que eu tenho. Ah, mas o cliente não tem dinheiro para pagar. O problema é dele. Não é o que a gente normalmente diz? Não, então esse cliente não nos serve, eu não vou vender para ele. Aí a gente começa a pensar num verdadeiro ecossistema. E nada melhor do que aprender com outros negócios. e o Bruno convidou o cara errado, o cara veio falar de indústria de cerveja. Opa, opa, opa. Não, eu estou falando de ecossistema de negócio. Onde é que a gente vai aprender olhando para outros ecossistemas? Se vocês olharem só para o segmento que vocês atuam, a gente vai entrar naquele vício que aquele povo todo lá atrás do início, eu sou otimista, acho que vocês todos gravaram as frases daqueles grandes empresários lá atrás, que eles só olharam para o seu umbigo. Não, não tem nada a ver com o problema financeiro das empresas, se ele não tem dinheiro eu não vendo para ele. Não, o mundo mudou. Se a gente não construir o ecossistema para atender isso, a gente vai seguir. Então, a dica é, eu preciso aprender com outros setores, como é que os outros setores estão fazendo, e aí eu vou trazer algo muito do nosso mercado. Quem conhece Quinto Andar aqui? Quem fundou Quinto Andar? Ninguém que trabalha no segmento imobiliário. Quem é que fundou Nubank? Ninguém que trabalha no segmento de banco. Quem é que fundou a XP Investimentos? Ninguém que trabalhava na área de investimento. Eram dois caras de Porto Alegre que vendiam cursos. Quem é que fundou as maiores empresas que a gente vai olhar não são pessoas da área. Aí a gente começa a olhar que a gente precisa cercar de pessoas de outros setores, de participar de eventos. Alguns anos atrás eu me preparei e disse para a minha mulher eu vou na Expo Inter. Ela lhe falou para mim o que você vai fazer lá? tu não entende nada de agronegócio. Por isso eu vou para lá para aprender um pouquinho. E aí chegamos na última etapa, os últimos cinco minutos. Calma que a gente já vai parar para o almoço. O gordinho sempre pensa em comida, na hora do cofre, depois. Como é que são as estruturas das empresas? São verticais. Presidente, vice-presidente, diretor. Aí entra aquele povo todo que só controla. coordenador, gerente, supervisor. As empresas, quanto maior a empresa mais vertical, quanto maior a empresa mais demorado vocês levam para vender uma solução da Talgor. Por quê? Vocês fazem uma reunião com alguém que parece que é quem decide e a pessoa diz, para aí um pouquinho, achei legal, agora eu vou levar para o chefe. Mas o chefe vai decidir como? Vai olhar preço. é isso que ele vai olhar. Porque ele não participou da reunião. Eu atendi uma empresa, uma menina, agora assumi a área de transformação digital. Que legal, conversamos, negociamos, proposta. Aí chegou e disse assim, tá, e agora? Não, agora eu vou levar para o chefe. Como assim? Você não é a pessoa responsável pela transformação digital? O que o seu chefe entende do que você está falando? Você não foi contratado para fazer isso, mas quem vai decidir é ele. Aí é uma frase que eu tenho usado muito, e eu perguntei para ela, quando é que você demite o seu chefe? Na ordem certa, não é demite o chefe, vai embora e depois procura emprego. Ela, três meses depois, saiu da empresa, porque ela chegou em uma reunião com o chefe e disse para ele assim, tá aqui a minha decisão. Disse, não, perdi um pouquinho, mas eu que sou o chefe. Ela olhou para ele e disse, não, mas se eu fui contratada para fazer isso, eu que sou especialista. Quem é que decide os equipamentos que o médico que vai operar você são vocês ou é o médico? Então, hoje, a gente está muito acostumado a conversar com quem não decide. E aí, aquela decisão chega lá, sei lá eu como. Então, a gente tem que buscar isso. Qual é o modelo? deixar de ser uma empresa verticalizada para ser uma empresa horizontal. No ITD, nós somos assim. Quem é que manda no ITD? Ninguém manda. Nós somos algo que é um conceito novo que está entrando, que é a DAO, que é uma organização autônoma, descentralizada. Quem decide as coisas são as pessoas. Calma que isso ainda está longe de chegar nas empresas. Por quê? Os donos não vão querer largar o poder a decisão para quem faz. Mas eles demitem, é que nem time de futebol. Quem é que é sempre demitido? O treinador. Mas, peraí, mas existe toda uma comissão que faz, não, mas é o treinador que sempre pede o emprego. Então, esse é o modelo. E aí, a gente tem algumas características. O cliente no centro, para nós, e o cara de 60 anos pode dizer isso, eu falo isso para o dono de empresa, onde é que está o cliente de vocês? Ele não está na estrutura organizacional, porque a estrutura é verticalizada, quer a prova? Liga para uma empresa, ah, mas isso aqui não é com o meu setor, isso aqui é com outro setor. Então, o cliente não está no centro. Ah, isso aqui não é comigo. Dentro da empresa de vocês não acontece isso, a impressora parou de funcionar, chama o pessoal de TI, as empresas são verticalizadas, elas funcionam assim, nasceram assim. Só que, exemplo do que aconteceu no e-commerce, que antes não existia, então, todo mundo tinha que se sujeitar à regra do Marrainer, hoje, as pessoas têm a outra opção. Eu posso comprar online? Ah, o cara que vende o X não tem delivery, eu vou comprar de quem tem? Então, a gente passou a enxergar outras possibilidades. E aí, quando a gente entra aqui, o cliente está no centro. A gente vai para a segunda etapa, eu preciso ter uma estratégia para atender esse cliente. E qual é a estratégia hoje? De novo, a frasezinha do Uri Levine. Pensem no problema, o problema do cliente, ele quer ser resolvido na hora que ele quer, no canal que ele quer. E aí, a gente tem que fazer isso. Por que as agências de viagem perderam o bonde da história? Porque elas funcionavam das oito da manhã, seis da tarde, segunda a sexta. mas aí eu quero viajar às seis da manhã, chego no aeroporto, deu problema, eu ligo para a agência e cai na musiquinha. Estamos felizes com o seu contato. Nosso horário de atendimento é das nove às dezoito, segunda a sexta. Nunca mais usei agência de viagem. Gestão de pessoas, talento ou empregado. Aqui entra o conflito. As empresas verticalizadas, cheias de controles, querem o funcionário trabalhando dentro da empresa. Então, quando eu vi a conversa sobre documento na web, o documento está dentro de uma pasta, numa sala, que alguém controla aquilo ali. Não é qualquer um que chega lá e diz assim, vou pegar o documento e tal. Não, não, parei um pouquinho. Eu sou o responsável pelo setor de guardar papel. É exatamente isso. Então, é uma transformação cultural, uma transformação do modelo. se não for assim, vocês vão enfrentar todas as barreiras do mundo para vender. Vocês precisam contratar talento. O ano passado, uma empresa me procurou e disse, ah, Paulo, eu queria te contratar para trabalhar aqui. Digo, legal, vamos conversar. Ah, nós precisamos, funcionamos assim. Era uma empresa de gravata aí. Nosso horário é de segunda a sexta, das nove às dezoito. Digo, como assim? Não, é o nosso horário de trabalho, precisamos. Cara, você quer contratar o cérebro ou o corpo? Quando a empresa diz que você vai trabalhar de segunda a sexta, das nove às dezoito, naquele endereço, você está contratando o corpo. Óbvio que não é para tudo, uma indústria precisa ter alguém no chão de fábrica. Mas será que eu preciso ter alguém que é um pensador, que faz outra atividade? Ele precisa estar lá dentro? O resumo da história, a empresa queria contratar o corpo, eu queria que ela me contratasse o cérebro. e isso está acontecendo no mundo inteiro. Vocês estão vendo todos esses movimentos de pessoas que viraram nômades digitais, de pessoas que não querem estar vinculadas ao único emprego ou que elas querem ser livres. E aí? A gente vai contratar talento empregado e departamento lado a lado. Eu participo de comitês de empresas, a empresa criou o comitê, aí eu vou para a reunião. Quem está no comitê? Departamento do TI, departamento comercial, marketing. O que acontece naquela reunião se discute os problemas dos departamentos. Não se discute o problema da empresa. Porque as empresas verticais, os departamentos querem resolver os problemas deles, não da empresa, não do cliente. Essa é a grande discussão que a gente traz nesse modelo aqui. E aí, para encerrar, deu o tempo estourado. O grande desafio da nossa era é isso, é o conflito entre o tradicional e o online. A gente ainda discute isso. Não é o que um é mais importante do que o outro, é e. Eu tenho que fazer um evento presencial? Tenho. Eu posso fazer um online? Posso. Por que eu não posso fazer um evento híbrido? A gente ainda discute como que alguém quer provar que um modelo é melhor do que o outro. não existe isso. E a gente tem que ter governança. Falando em governança para encerrar, 30 segundos. Eu acabei de fazer uma certificação de conselheiro de inovação e isso aqui é o grande de discussão. Visão de futuro. Se eu perguntar para vocês, vocês são inovadores? Todos são. Querem fazer um exercício na empresa de vocês? Chegam antes de todo mundo e troquem as cadeiras de lugar. Vai virar o caos na empresa. Porque todo mundo tem a cadeira certa, não, tudo é certa, mexe na cadeira das pessoas, elas vão ficar desconfortáveis. Isso prova que a gente é extremamente conservador no nosso dia a dia. A gente, né, é que nem rede social. Na rede social todo mundo é inovador, todo mundo quer fazer coisas novas. mas a gente mexe na cadeira e as pessoas ficam desconfortáveis. A gente já fez isso numa empresa, levaram 45 minutos, deu quase greve. Por quê? Porque alguém teve a capacidade de mexer naquele lugar da pessoa. A gente nem mexeu na mesa, a gente mexeu na cadeira. Então, quando a gente fala de visão de futuro, todo mundo tem uma visão de futuro fantástica. Aí a gente pergunta, qual é o teu apetite para risco? o quanto tu arrisca? Lembra do vídeo do início? Eu sou otimista, eu acho que todo mundo lembra de tudo que eu falei hoje. Assim como lembro de 2019. O vídeo mostrava muito clara um empresário já com negócio há muitos anos, extremamente agarrado naquilo que ele construiu no passado. E a menina, que casualmente o nome de mudança, ela queria transformar o negócio. E a empresa disse, não, não quer. Então, quando a gente vê nas empresas, ah, eu quero investir, eu quero crescer, eu quero... Qual é a tua capacidade de risco? Aí é o problema que tem lá. Então, só para exemplificar, o que a gente está falando disso aqui? Qual é o grau de maturidade digital dos negócios? De vocês e dos clientes. Se vocês não avaliarem o grau de maturidade da empresa e o grau de maturidade da pessoa que vocês estão falando, vocês não vão... Os negócios vão travar, vão ser lentos, vão ser demorados e a decisão nunca vai ser do interlocutor. Então, isso aqui é o modelo que a gente trabalha em estrutura organizacional das empresas, que empresa precisa ter o quê? Em algum momento um mentor, um consultor, um conselho, conselho de gestão, um conselho consultivo. Vou deixar uma pédula para o final. O que vocês acham da Anitta? Sim, Anitta, cantora? Entre aspas. Vamos lá. Artista no conselho do Nubank. Depois a gente conversa no almoço, no intervalo, na volta. Não vão existir mais empresas para o segmento. Ambev, que é um fabricante de bebida na nossa mente, olhando o passado, se posiciona como uma empresa de tecnologia. Magazine Luiza já há três anos já se anunciou como uma empresa de tecnologia. Grupo Boticário decididamente se transformou numa empresa de tecnologia. Falei um pouquinho, mas esse povo não vai concorrer com a gente? E aí? Se preparem. O concorrente de vocês não é mais o concorrente que faz a mesma coisa que vocês. Todo mundo vai ser uma empresa digital sem dominar o negócio. Eu não preciso dominar tudo. Eu não preciso ser uma empresa de logística para ter a melhor entrega dos meus produtos. Eu preciso conectar no meu ecossistema. Vocês não precisam ser um banco para financiar a solução do cliente de vocês que não tem o capital para contratar, mas vocês têm que trazer para dentro do ecossistema de negócios uma solução financeira? A última frase não é habilidade e ferramentas digitais que vai transformar o negócio de vocês. É o conhecimento dos novos modelos e aqui a gente está falando especificamente de ecossistemas de negócio. Para encerrar, passa por uma transformação mental onde eu começo a entender as mudanças no mundo, identificar essas novas oportunidades que tem, avaliar esses novos modelos. Muita gente está fazendo, cada vez mais. As empresas que constroem prédios deixaram de ser construtora porque elas estão pensando num outro modelo de negócio. Quem assistiu aquele filme do McDonald's que mostrou toda a história da construção do negócio? Eles são o maior investidor imobiliário do mercado dos Estados Unidos. Unidos porque alguém lá atrás entendeu que o negócio deles não era só fabricar hambúrguer e evoluir no processo interno e externo. Aí eu começo a falar de transformação de negócios não mais só de transformação digital. E a minha última frase para deixar vocês pensando na hora do almoço é o que você está pensando no futuro? Aqui os contatos login, QR Code, WhatsApp, não consegui apostar com ninguém o almoço mas estou à disposição para as perguntas de todos. Obrigado mais uma vez pela atenção. Bruno, obrigado pela confiança. Nenhuma pergunta? Oi, Paulo, beleza? É o Velasa aqui, não sei se consegue me enxergar porque eu estava e mal enxergava. No teu ponto de vista para o pessoal aqui que eu acho que muita gente deve estar se pensando em 2018 em 2018 você fez aqui praticamente acho que foi em 2018 posso estar enxergado? 7 de novembro de 2019 é então 2019 fez o maior evento aqui em Bento já falei inclusive foi em 2018 então está errado que é o maior evento aqui de 4 mil pessoas em transformação digital que voltando que é um ponto que você falou que a maioria na época achava que era modinha vamos por assim modinha pô, o que é isso? aquela coisa toda hoje já é uma realidade bem diferente e é uma necessidade e todos os franqueados a gente estava ontem fez uma imersão bem bacana e o que mais falavam o que mais saiam da boca deles era o seguinte nós estamos fazendo trazendo soluções completas para a empresa resolvendo um problema de ponta a ponta então essa frase de ponta a ponta e transformação digital quando vem na tua cabeça para trazer uma solução para uma empresa e também tem a ver com a motoridade mindset o que você acha que vai ser diferencial para os próximos anos quem estiver na frente não só adotando porque isso é adoção uma coisa mas sim implantando e oferecendo isso para as empresas na tua opinião é a solução completa é o que eu falei de construir um ecossistema se fizer um levantamento dos 100 projetos que não foram contratados da Talgor você precisa saber o motivo qual é o motivo é financeiro vocês tem que oferecer a solução financeira para essa empresa senão a empresa não vai fazer é a frasezinha do Uri Levine concentre-se no problema do cliente o problema do cliente qual é condição financeira para pagar eu tenho que trazer a solução para ele todo mundo precisa comprar um notebook certo quem é que oferece uma solução completa que é o notebook e a condição financeira é a Dell então a Dell explodiu no mundo trazendo a solução então essa é a questão entender qual é o problema por que o cara não fecha o contrato e a partir daí buscar a solução se é financeira tem que trazer isso a gente levou para um supermercado exatamente essa condição a gente pensou assim como é que as pessoas pagam as compras 77% pagam no cartão de crédito no supermercado vocês já pensaram em oferecer a solução para esse cara então a construção do ecossistema é enxergar o problema além daquilo que a Talgor está atendendo o que a Talgor traz como uma solução que não está no portfólio de produto e serviço esse para mim é o grande pulo do gato que vocês vão ter encontrar encontrar aquilo que o mercado quer que a solução de vocês não tem ainda e botar dentro do ecossistema e aí os exemplos que a gente quis trazer é isso eu não preciso criar uma empresa para fazer isso eu tenho que me conectar numa empresa o mercado livre quando nasceu ele usava correios e ele se deu conta que o problema do cliente dele qual é? o custo do frete ao mesmo tempo que tinha um problema do custo do frete tinha o líder de mercado que era correios em queda o que o mercado livre fez? resolveu o problema do cliente montou uma operação logística que hoje é maior do que a dos correios no Brasil então esse é o modelo o que é um ecossistema de negócio é enxergar o problema do cliente fora daquilo que eu estou oferecendo vocês tem soluções para atender toda a transformação da empresa será mesmo que tudo está ali dentro? tem coisas que não está então é isso que está vou dar um exemplo que é o problema do mundo e eu estou montando uma startup para isso as empresas não tem pessoas e aí vocês vão dizer não então manda treinar alguém contrata alguém vocês estão transferindo para o cara eu quero dizer o seguinte que é mais uma dor de cabeça pensa o seguinte eu não tenho essa dor aqui ah mas a digitalização nos documentos vai fazer sim mas além de eu ter que contratar eu vou ter que buscar um monte de obra ele não quer mais problema ele está cheio de problema o brasileiro é verdadeiro bombeiro passa o dia pagando incêndio então o que ele faz ele prefere esperar mais tempo ah quando o mercado tiver mais gente então vocês tem que trazer a solução para ele isso que eu falo do ecossistema o mundo inteiro precisa de dev sim precisa no Brasil são 800 mil vagas mas só no Brasil faltam um milhão e meio de pessoas que pensam nas empresas o que que a gente eu particularmente estou fazendo buscando uma solução para isso senão eu vou continuar reclamando do mercado pô mercado não compra o que eu quero vender ele sabe que ele precisa mas ele não está por que que ele não está comprando porque falta um ecossistema completo só que eu trouxe dois exemplos a questão financeira que sempre é importante e uma questão de mão de obra se vocês fizerem o que a Ambev fez e dizem assim não, peraí um pouquinho o problema financeiro do meu cliente é o meu problema amanhã porque esse cara vai quebrar e eu vou deixar de vender então eu vou ajudar ele a resolver o problema ah, o problema do meu cliente é mão de obra eu tenho que buscar uma solução para eles daqui a pouco o autógrafo vai dizer eu estou trazendo a melhor solução do mundo e eu estou treinando a tua equipe eu estou fazendo isso então isso isso é um ecossistema e ninguém consegue fazer tudo o que que o modelo chinês e o americano nos ensina que Magalu começou a seguir Ambev eu não posso resolver o problema do mundo mas eu vou buscar quem pode me ajudar a resolver aí é essa construção de ecossistema de negócios que a gente enxerga como o futuro dos negócios e se fosse pensar assim quando a gente começa a fazer um projeto ou até mesmo dar o primeiro passo é uma pergunta difícil nem sei se existe resposta convida para o almoço que a gente vai buscar a resposta vamos chamar valendo o almoço então é uma pergunta nós combinamos de não fazer pergunta difícil e agora ele vai se você fosse escolher três perguntas de três a cinco perguntas para conhecer um pouquinho mais sobre uma alguém alguma empresa de transformação digital quais que você faria vou começar respondendo pelo modo me conhece sabe eu bato eu bato um pouco no modelo de pesquisas se eu perguntar para vocês alguma coisa específica e se você não é da área de conhecimento de vocês eu vou ter respostas totalmente deturpadas por exemplo eu não conhecia ninguém que estava aqui eu fiz perguntas simples as perguntas simples me mostraram o seguinte como é que vocês estão enxergando o mundo então a forma de perguntar é importante eu tenho uma agência digital com 24 anos de vida eu nunca tive comercial mas como é que você vendia eu criei um evento chamado café com internet que rodou 26 cidades do Brasil 294 edições até eu trocar de crachá para o instituto 55 mil cidades a resposta como é que eu vendia o serviço da agência era essa produzia conteúdo e a partir do conteúdo dos eventos as pessoas viram puxa eu estou precisando disso e hoje a área comercial está cada vez mais difícil eu não consigo mais fazer que o cara queira me receber porque ele sabe se alguém vem me vender então a pergunta tem que ser pensando na dor eu quando vou fazer uma reunião prendi com alguns especialistas eu vasculho o internet do cara todo eu vou no linkedin eu sei o que o cara faz o que ele gosta o cara curtiu a mensagem daquela pessoa o cara foi eu tenho que entender quem ele é volto para a frase do Uri Levine preocupem-se apaixone-se pelo problema nunca pela solução e eu vejo e eu recebo muito contato de empresas querendo me vender já com a introdução seguinte nós temos a melhor solução do mundo o cara nem sabe qual é a minha dor então o comercial tem que ser muito psicólogo tem que entender do cara tem que ouvir e quem está falando é um cara que gosta de falar muito mas eu sou um cara que presto muita atenção quando eu faço as perguntas pode observar eu olho para as pessoas quando eu faço uma provocação eu olho para as pessoas para ver o que? a reação delas então o bom vendedor é o psicólogo que primeiro tem que ouvir e hoje a gente tem uma grande vantagem a internet está tudo lá eu fico no mínimo uma hora visitando o site da empresa as notícias eu vou procurar aquele site que fala de emprego de salário as avaliações dos funcionários da empresa para eu poder chegar lá e dizer para a empresa eu vou dar um exemplo bem fácil fui dar uma palestra numa empresa de Porto Alegre contratou e a pessoa eu perguntei quem é o perfil do público funcionário de gestores e tal aí eu já tinha pesquisado a empresa descobri que eles tinham sete sócios eu digo meu Deus isso é que nem reunião de família aí eu fui pesquisar um por um aí eu pedi uma reunião de briefing com sócios só apareceu um sócio e esse sócio falou da visão dele e não falou dos outros aí o que eu fiz eu tenho que chegar lá e descobrir o que os outros sócios pensam e eu fiz duas perguntas eu falei no início que tinha três é porque eu mudo as perguntas eu fiz três perguntas na segunda resposta eu olhei e disse o seguinte eu vou mudar toda a palestra porque o que eu vou falar os outros seis sócios não querem um sócio de tecnologia seis da área financeira quase que eu dou a palestra errada então entender a dor o problema é o início da venda o cara você é franco com vocês tá pessoal as empresas estão pouco se lixando para a solução de vocês elas não querem a solução de vocês elas querem resolver o problema delas se vocês entenderem isso e a solução de vocês resolver o problema delas ela contrata vocês mas não é por causa da solução de vocês eu vejo e faço mentoria de startup eu fico rindo com os donos lá e diz assim pessoal vocês descobriram o ovo de colombo porque a solução de vocês é a maravilha do mundo não não é sendo muito franco as nossas soluções não é a melhor solução do mundo ela precisa resolver a dor daquela empresa não das 10 mil que tem aquela mesma dor é só daquela os donos são egoístas eles não querem resolver o problema de todo mundo elas querem resolver o problema deles a gente atendeu 30 indústrias em Birigui onde a gente ganhou um edital e o edital diz o seguinte quatro pilares é o projeto olhei legal o que eu fiz cheguei num evento para 250 pessoas sem saber ninguém eu fiz a pergunta qual é a expectativa de vocês para esse ano sobrevivência ficou gigante eu olhei para a diretora do governo de São Paulo eu olhei para ela disse o seguinte o teu projeto que tinha quatro pilares não tem nada a ver com isso aqui e aí vou trazer a solução que alguém pensou que era para eles ou vou tentar atender o que eles queriam eles queriam sobreviver a gente fez eu acho que o Bruno até participou de alguma reunião a gente fez reunião de mentoria com as empresas que a gente era o psicólogo eu brinco que eu tinha que botar o jalequinho branco me sentar e só ouvir qual é o teu problema meu problema é mão de obra meu problema é máquina meu problema é venda meu problema é feira os caras queriam resolver o problema deles lá então é sempre isso entender e nunca faço a pergunta qual é o problema de vocês porque o bom médico ele até faz essa pergunta qual é a dor que você está sentindo mas ele vai descobrir o problema oculto o sintoma oculto as piores doenças do mundo os sintomas são ocultos eu levo isso para minha vida porque eu aprendi na sala de cirurgia o bom médico faz as perguntas certas mas ele vai fazer o exame para descobrir o sintoma oculto as empresas tem um problema lá que é o que o dono vai dizer se a gente ficar só na ideia que vou resolver o problema do dono vocês vão errar porque o problema da empresa é outro o problema do dono é uma coisa o problema que as equipes relatam é outra então é importante isso e se eu vou fazer uma reunião a semana que vem com uma empresa eu me conecto em todo mundo no linkedin adiciono lá convido porque aí eu vou descobrir qual é o sintoma oculto daquela empresa a dor muitas vezes mascara um problema mais grave está falando um cara cheio de dor no corpo diga oi Paulo isso tudo que você falou a gente tem que aproveitar que tem 90 sócios gerar um conteúdo em cima da dor e fazer o cliente vir a gente basicamente é isso que eu estou entendendo exatamente vocês tem que fazer um grande laboratório de vocês mas não só entre vocês porque senão vocês vão descobrir a dor de vocês que literalmente não vai ser a dor do mercado por isso um evento como esse com um cliente ele começa a olhar e entender um pouquinho mais o que fazer é o que a minha agência fez a vida inteira eu ia falar de marketing digital eu ia falar das coisas que o cara olhava e dizia assim é isso aqui que eu estou precisando e a gente dizia assim mas o cara nunca nos disse isso quando a gente conversava então trazer um pouco disso é a questão fundamental ali o bom vendedor é o cara que tem que ser mais psicólogo do que o vendedor a gente sabe que a pressão do dia a dia é para fechar meta é para vender mas é isso que vai fazer os negócios dar um upgrade e ter uma maior taxa de fechamento proponho um laboratório com os clientes convidem outras empresas trago pessoas de outros setores e aí bem rápido trazer um exemplo a gente fez um trabalho que é um laboratório dentro de uma prefeitura problema da prefeitura que nos contratou mobilidade urbana 12 motoristas o caos dia a dia a agenda leva para cá leva para lá a gente foi fazer um laboratório com eles reunimos todo o time aí todo o time se apresentou aí chegou no meio e disse assim mas que coisa e cadê o motorista? ou seja o problema que a prefeitura relatava que é de mobilidade urbana a pessoa mais envolvida naquele negócio é o motorista não estava na reunião de quem é que vai decidir? somos nós empresa verticalizada quem decide é o chefe e o funcionário executa aí eu disse vamos trazer o motorista ainda bem que o prefeito era meu amigo arrumou o motorista para sentar lá o motorista cruzou o braço e olhava e disse assim não acredito que vocês fazem assim a gente não ouve quem é o diretor a gente quer ouvir o chefe o comercial não eu preciso falar com o diretor com o presidente às vezes ele vai dizer que a dor é uma mas a equipe que trabalha na linha de frente a dor é outra então é muito isso a parte comercial hoje ela está sendo desafiada a extrapolar o que ela sabe que é entender do produto e querer vender mais espero ter respondido é uma coisa real que é é uma coisa real que é é uma